Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está top, top, top das galáxias. Comigo está a benção pura sem mistura, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Arley. Sou aqui do canal Lacinhos da Teté. Para você que é a primeira vez que está passando por aqui, aproveita para se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder as coisas lindas e as novidades que o tio Arley sempre posta aqui para vocês, certo? Se não conhece o meu Instagram, me siga lá também. Está passando aqui, ó. Está vendo? Já está escrito aqui para vocês. Top, top. Arroba Lacinhos da Teté, o Arley. Tenho também um Instagram de louvor, de cantor, que é um Instagram pessoal. É esse aqui, tá? Arroba cantor o Arley Ferreira. Tenho também um canal de louvor, o Arley Ferreira. Vocês procuram aqui no YouTube e vocês vão encontrar, certo? E qual que é o passar passo de hoje que eu vim trazer para vocês, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Aí é puro luxo, né? Se é para arrasar, então a gente vem e faz assim, certo? Olha que isso, tio Arley. Gente, isso é um laço Chanel, tá? Feito com fita de lonita. Se você não tem a fita, você pode estar usando a lonita mesmo, tá? Cortando a largura da fita número 9, que dá tudo certinho. Porém, eu já tinha a fita de lonita, então eu vou estar fazendo aqui com a própria fita de lonita, certo? Olha que luxo. Fiz essa na prata, gente, para ano novo. Já pensou nisso daqui? Com certeza. Eu vou fazer uma dessa para a Estera usar no ano novo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tiara linda para final de ano, né? Serve tanto para Natal quanto para ano novo, dourado e prata, beleza? Tiara linda para final de ano. Laço Chanel, ok? Feito com lonita. Lindo, lindo, lindo. Vamos dar o passo a passo e o material que a gente vai precisar para fazer essa lindeza? Vamos lá, gente. Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Gente, eu encapei um arquinho, tá? Já deixei encapadinho Encapei com a Pega 1000 Usei a Pega 1000 6000, certo? Olha, esse arquinho aqui, ele é preto Gostei da cor dele, é aquele inquebrável também Importado, inquebrável Beleza? De dentinho Eu encapei Olha, por dentro eu não fiz o acabamento Porque a gente vai fazer igual esse daqui, tá? Na altura que a gente fez com a lonita Eu fiz até aqui porque essa parte É para a lonita não incomodar Atrás da orelhinha, certo? Então vamos lá Vamos precisar do arquinho A gente vai marcar para encapar o arquinho Deixa eu pegar aqui a ponta certa da minha fita métrica Para encapar o arquinho A gente vai precisar deixar aqui, ó Para começar Olha Eu deixei 4,5 cm Tá vendo? Deixei 4,5 cm Comecei E terminei aqui da mesma altura do outro lado Por quê? Olha aqui, tá vendo aqui a minha lonita? Eu vou fazer isso daqui, ó Agora a gente faz, tá? Só para vocês verem Tá vendo? Eu vou começar com a lonita Olha, deixa eu colocar assim Vocês vão entender A gente vai seguir o corte da lonita aqui, ó Para encapar o arco, tá? Vamos pegar aqui nessa altura, ó Deixando ali aproximadamente 0,5 cm Da fita de dentro A medida lá por fora Com a fita de dentro Para começar A gente vai colocar aqui na borda todinha Assim, depois a gente vem cortando com a tesoura E o restante que sobrar A gente aproveita para encapar outros arquinhos, ok? Ah, tem também a lonita rosa, tá? Dá para fazer essa teada também Com outras cores de lonita Porém, a dica é para final de ano Então vamos lá Um arquinho de dentinho Vamos precisar, pessoal De seis pedaços de fita, tá? No caso aqui eu estou usando três de lonita E três de gorgurão, certo? Então, ó Esse vai com esse Tá? Então, só dois pedaços Ó, fita número 9 É 38 mm também Dois com 24 cm Deixa eu deixar aqui separado Olha, eu vou pegar aqui esse com esse Dois com 22, tá? Ó, dois com 22 Deixa eu já juntar E dois com... Ó, 19, ok? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo Essas medidas E vai estar aparecendo aqui na telinha Para vocês também, certo? Só isso e também Fita número 2 para acabamento E depois a lonita Para a gente capar o arquinho A gente vai começar Vou virar assim Que eu vou começar com a parte maior Ok? Vamos fazer o seguinte Já vamos colocar Vamos selar essas pontas Tá? A gente vai selar todas as pontas aqui Vou começar com essa O que eu vou fazer? Vou colocar aqui Ponta com ponta A gente não vai unir junto Não vai selar juntas, tá? A gente vai simplesmente aqui Colocar a ponta com ponta Preste bastante atenção Ok? Certo, ó Aqui em cima primeiro a gente acerta Acerta aqui também A gente vai trazer Aqui no meio Trazendo aqui no meio A gente vai vir, ó Dar uma apertada A gente vai pegar o isqueiro, ó Essa lonita é difícil de marcar Ela, mas dá tudo certo no final, tá? Ó, vamos pegar com o isqueiro Esquentou A gente vai dar aquela apertada Pra fazer uma marcação aqui, tá? Ó E assim eu vou fazer com as outras duas E volto com vocês A gente vai Colocar, sei lá, as pontas Colocar a ponta com ponta E marcar o meio Olha, prontinho, pessoal Fiz com os três Da mesma forma Agora eu vou começar com o maior De vinte e quatro centímetros Olha Segurando bem Tá? Marcação com a marcação Aqui no meio Eu vou usar a cola quente mesmo Não vou usar Porque Fita com essa lonita Ela adere muito bem Com a cola quente O que eu vou fazer? Tá vendo aqui a minha marcação Do meio Eu vou vir aqui Só pra firmar A gente vai passar Uma colinha quente aqui, ó Olha, gente Só uma tirinha, tá? Só pra firmar Pode estar usando a pegamia Ou pode estar usando a cola De silicone Eu vou usar A cola quente mesmo Porque eu sou desse, tá? Ó Eu venho do outro lado aqui também Tá? E faço isso daqui, ó Só pra firmar mesmo Só dar uma sujadinha de cola, tá? É só pra dar aquela firmadinha Ok Viu? Agora O que que a gente vai fazer? Pra fita Quando a gente fazer isso daqui, ó A gente não vai colocar Por que que eu não selei ponta com ponta? Pra quando eu vier aqui Não ficar sobrando Fita assim, tá vendo? Ficar essa coisa feia Pra ficar bem certinho, olha Tá vendo? Não dá nem pra ver ali A fita não deu barriga Ok Então vamos lá O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Com a cola quente mesmo Como eu disse Pode usar a cola que você quiser Pode ser a de silicone Porém Eu vou estar usando a quente Ó Passei aqui Vou pegar essa ponta aqui E vou trazer rente com a marcação do meio Antes que seque, ó Rentezinho com a marcação do meio Ok? Ó Dessa posição aqui Ficando assim Agora do outro lado Da mesma forma Passo aqui na beiradinha, ó Viu? Vou pegar essa pontinha de cá E a gente vai trazer lá também Encontrando que é a outra fita Ó No meio certinho Vamos lá Encontrou? Dou uma apertadinha aqui Certo? Agora Da mesma forma A gente vai fazer com a lonita aqui, ó Eu já vou passar aqui Na ponta da lonita, olha Vou esparramadinha com a cola aqui Ok? A gente vai trazer essa ponta De forma que a fita não vai dar barriga Ó Bota o dedo aqui dentro Só pra afirmar mesmo Rapidinho Ó Viu que não vai chegar lá no meio certinho? A intenção é, pessoal Ó Pra fita não ficar com a barriga aqui, ó Tá vendo? Ó Você pode vir antes que a cola secar Ajeitar com o dedo, ó Tá vendo? Não deu aquela barriga Ficou certinho Que aí vai ficar uma tiara bonita Tá? Não vai ficar aquela coisa aqui, ó Boleada aqui, ó Dando aquela barriguinha na fita Entenderam? Então faça dessa forma Então vamos lá Do outro lado Então é isso mesmo Aperto pra secar Viu? Super fácil De fazer Não é bicho de sete cabeças Olha Olha isso, Brasil Já tem um pronto Vou fazer outro com vocês Vamos lá Da mesma forma que a gente fez o outro Ó Acerta as pontinhas Segurando bem Eu vou abrir aqui, ó Pra não sair do rumo Tá bom? Ó Beleza Vamos lá Vou passar a colinha aqui Só pra firmar E A gente vem Ó Eita Não sai do rumo não Misericórdia Pega só essa Tiago Ó A gente solta aqui Pra Colar Tá Colou Do outro lado Da mesma forma Passa um pouquinho De cola aqui Pra firmar Minha fita Firmando Vou fazer da mesma forma Vou vir aqui, ó Na beiradinha aqui Passar a cola A gente vai pegar Essa ponta E trazer rente Com a marcação Do meio Ó Muita gente Não gosta de trabalhar Com a cola quente Nisso aqui, né Pessoal Mas eu Não tive problema Segura super bem Minha pistola É da Ramos Hibrido 60 de potência Usa aquela cola Amarelada Então Não tem quem Faz soltar Isso daqui Ó Rentezinho Tá Um meio certinho Beleza Agora aqui Da mesma forma Vou passar na pontinha Daquela esparramadinha aqui Pra grudar bem A gente vem Ó Bota o dedo aqui Com jeitinho Pra firmar a fita E a gente traz A fita de lonita Corre Ó Tá dando a barriguinha Então eu vou Ajeitar aqui Até a fita se encaixar Aqui dentro Tá Sem dar barriga Ó Certinho São dicas Pessoal Que são muito Importantes Tá Porque o nosso trabalho Tem que ter um acabamento Perfeito Então se liga Nas dicas Que o tio Ali tá passando Pra vocês E vai dar tudo certo Ó Cola aqui Vamos lá Desse lado agora Ó Vamos lá Ó Tá dando a barriguinha Ali Sobrando Então antes Que a cola Seque Pronto Olha gente Que top Das Galáxias O outro Eu vou fazer Da mesma forma É o último E volto com vocês Aqui Tá bom Pronto 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 Tem os três Prontinhos Agora Vamos lá Agora é a hora Da gente Montar A tiara Chanel Tá vendo aqui A marcação Do meio A gente vai Passar a cola Nessa posição Aqui Ó Vou passar Um tantinho Bom Não chego Até o final Ali pra cola Não sair Fora da fita Tá Ó Essa parte Que ficou Aqui É bom Que vai Me ajudar A grudar Bem Ok Você pode Colocar assim Também Ao contrário Ó Mas não Quero colocar Assim Tá Centralizo Ok Bem centralizado Vamos lá Olha Faço isto Tá vendo Top Agora Eu venho com o outro E vamos colar Aqui no meio Também Ó Cola quente E vamos lá Centralizar Tá Tudo no meio Ó Bonitinho Centralizo aqui Pra ficar bem Perfeito Fechou Nós somos Daqueles que são Perfeccionista Vou pegar minha pinça De pressão Ou um bico de pato Alguma coisa Do tipo Tá gente Ó Pra firmar Aqui Tá bom Certo Deixa eu dar uma secadinha Aqui Enquanto isso O que que eu vou fazer Vem cá Meu arquinho A gente vai medir A gente vai medir Pessoal Ó Vamos lá Vamos medir Juntos Deixa eu ver certinho Qual foi a medida Que eu coloquei Esse aqui A gente vai medir 10 centímetros Tá Vou marcar aqui 10 centímetros Ó Da ponta do arco Pra cima 10 Ok Marquei 10 centímetros Vou pegar uma caneta Ó Canetinha aqui Eu vou marcar Pra cima Meio centímetro Dos 10 Aqui tá Pra depois não Me dá problema Aí eu coloco O laço aqui Tampando a marcação Da caneta Beleza Agora Já secou Que é com cola quente Ó Já secou Tá Gente Olha isso aqui Pelo amor De Jesus Cristo Eu vou fazer o seguinte Eu gosto de colar No próprio arco Aqui ó Ó Vou centralizar Minha cola No meio Tá Tá vendo Ó Ó No meio Da fita De lonita Ó Eu não passo Até a ponta Aqui Certo Porque depois A gente vai colar Agora Com jeitinho Vou começar Aqui tá Tampando ali A caneta Ó A gente vai Centralizar No meio Do arco Ó Lá Com jeitinho Vendo Ó No meio Certinho Dou aquela Pressionada Pra grudar Bem Como ela é Flocada Pessoal Fica um pouquinho Difícil Aqui né Da gente Segurar bem Com a cola quente Então eu vou apertar Aqui ó Vou botar um bico De pato Pra me auxiliar Tá Pra secar Bem Vou explicar Pra vocês O porquê Que eu não Coloquei a cola Até a pontinha Aqui do laço Chanelo Certo Porque a gente Vai fazer o acabamento Com a lonita Tá Na tiara A gente vai ó Eu vou erguer Aqui tá vendo E vou colar A lonita Por quê? Porque a gente Trabalha na Economia Então enquanto dá Uma secada ali Vou pegar minha Fita de lonita Pra começar Com ela ó Vou fazer o seguinte Eu vou firmar Aqui e Tá vendo ó Seguindo aqui Como eu vou começar Lá embaixo Eu vou firmar Aqui certinho E vou cortar Essa parte aqui Pra mim começar Ok Deixa eu segurar bem Certinho aqui Ok Firmando Vou pegar minha tesoura Ó E rente aqui ó Tá vendo? Rentezinho A gente vai cortar A gente pode usar O arco pessoal Até pra fazer isso Até o final Tá? O próprio arquinho aqui ó Nos auxilia a cortar A largura certa Aqui da fita de lonita Ok? Mas é só pra mim começar Presta atenção Continua aqui Vamos lá Tiwa Arley Ó Só mais um pedacinho Ok? Ok? Cortei Beleza? Ok Brasil Agora O que que eu vou fazer? Eu vou erguer aqui ó Essa parte Tá vendo? Vou erguer essa parte Aqui Eu gosto de colar Com a Tec Bond Pra depois não ter perigo De soltar Certo? Você pega a sua Tec Bond Ó Passa tanto Embaixo Como Em cima Ó Pra colar Bem colado Pra não ter perigo De soltar Gente Eu morro de medo Do meu trabalho Nenhuma hora Escapulir na mão De um cliente Misericórdia A gente vai colocar aqui Rentezinho ó Ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o biquinho de pato E vou chegar aqui Pra trás Pra grudar Bem Tá? Aqui agora A gente vai vir até o rumo Que eu finalizei Com a fita número 2 Tá bom? Aqui ó Já vou até deixar cortado Vai ser aqui Ó Deixa eu ver certinho Beleza Aqui Vou pegar minha Pegamil 6000 Ou a pegamil normal Até mesmo a cola quente Porque aqui vai estar Tecido com tecido Né? Que é o tecido aqui da fita E o tecido da lonita Então tecido com tecido Não tem problema de escapulir Ó Vamos lá Vamos passar bem a colinha Até aqui Que é a parte Onde a gente vai fazer o acabamento Tá? Essa cola também é muito boa Pra segurar a lonita Ok Passei E vamos colar aqui A lonita no arco A gente vai criando vida, né? Vai ficando aquela coisa linda Luxuosa Ó Centralizo no arquinho Tá passando um pouquinho ali Depois a gente tira com a tesoura Não tem problema A gente acerta tudo bonitinho Tá? Ó Eu venho aqui com a minha tesoura Ó Tá vendo? É detalhes isso daqui, tá? Segurando, ó E tiro A parte que ele está passando Ok? E o bom que essa lonita aqui Não precisa nem de selar Ó Tá passando um pouquinho ali E ainda tá secando E eu tô aqui cortando Vamos lá Firma o golpe, cola Ó Ok Tá? Agora aqui do outro lado Da mesma forma Vou tirar o biquinho de pato Que já segurou Deixa eu continuar aqui Vou seguir aqui Vou no olhômetro mesmo, gente Esse pedacinho aqui, ó Bem bonitinho Tento ir mais reto possível aqui Tá? Já dá Vamos lá Cola aqui E cola aqui Vai segurar tanto no arco Como no laço E não tem perigo de soltar, tá? Ergui Ó Coloquei bem certinho Tem um rintzinho aqui Ok Pega o biquinho de pato Vem cá, meu santo Não é pra fugir, não A gente coloca pra Firmar e colar Tá? Deixa eu segurar aqui Enquanto isso A gente vem com a pega mil, ó E vamos continuar O processo, tá? Ok Ó Passa aqui nas lateralzinhas Bem certinho Tá vendo, ó? Pra grudar bem a lonita Não ficar aquela coisa soltando Erguendo de um lado Fica um acabamento feio Né, pessoal? Ó Vou trazer Aqui não tem problema Ó Depois a gente pode terminar Seguindo aqui o corte da lonita Deixa eu ver até onde vai dar aqui Vamos lá Eita, tio Arna É trabalho Ó Vai dar até aqui, tá? Até aqui Então vamos lá Ok 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 Vou deixar dar uma secadinha aqui E volto com vocês, tá bom? Pronto, gente Já deu uma secada aqui Vamos lá, ó Deixa eu tirar aqui esse vídeo de pato Esse aqui também já posso tirar Foi só pra auxiliar mesmo O que a gente vai fazer agora? Eu já fiz um acabamento desse lado aqui Enquanto o vídeo tava pausado Pra gente fazer juntos aqui do outro lado, tá? Senão o vídeo fica muito longo E não fica bacana, né? Ó, já são 20 minutos e meio Vou cortar aqui Rente ali com o começo onde ir Tá vendo? Ó, a gente vai fazer o acabamento Ó, deixa eu cortar Vou cortar aqui Na largura da número 2 mesmo Tá bom? Agora Ó A gente vai vir Fazer isso aqui, ó Vamos finalizar cortando Rente com o arquinho, ok? Ó, porque depois eu preciso de aproveitar essa fita Então por isso que eu fiz assim Ó, prontinho Joga pra lá Ó, a parte que tá passando da lonita ali A gente apara Como eu disse pra vocês A gente vem, ó A para a lonita Vai ficar tudo bonitinho Tudo certinho Né? Como eu disse aqui O acabamento é Essencial Tá? Então apara tudo bonitinho Essa parte aqui Tá ok Olha isso, Brasil Gente Fala se não é luxo mesmo Né? Lindo, lindo, lindo Agora, vamos dar o acabamento aqui embaixo Juntos Pra gente finalizar logo essa tiara Senão o vídeo vai ficar muito longo Ó Eu venho aqui por dentro Vou finalizar aqui Tá? Ó Vou dar duas voltinhas A gente passa em cima da lonita Isso aqui é pra esconder mesmo O acabamento da lonita E também pra evitar de irritar A orelha aqui Porque essa lonita é flocada Então pode estar irritando a orelha Por isso que a gente deixa Essa parte aqui Certo? Vou dar mais uma volta Ó Cola quente Ok Ó Venho E vamos finalizar Aqui por dentro Ó Finalizo aqui Ok A gente corta Eita Acho que eu passei bastante cola aqui Né? Tio Não vigiou, né? Não tem problema não Eita glória Já tá boa demais Ainda cai no chão Essa benção Ó Vamos selar Pronto Agora é só dar o acabamento no meio Gente Olha a lambreca que eu tô aprontando No meu dedo com cola Né? Mas vamos lá Aqui, pessoal Esse acabamento eu costumo fazer assim, ó Taco-lhe cola aqui Tá? Ó Ó Pra tampar esse acabamentozinho aqui, ó A gente vai tacar cola quente também Ó Vem o rentezinho Tá bom? Ó Rente com arco Ok Depois a gente vai vir com a lonita Que é mais grossa Pra esse acabamento ficar bem perfeitinho Ó Cola aqui no meio Ó Cuidado Com cuidado E agora a gente vai Finalizar, ó Cola aqui Tá? Ó E vamos Fazer isso, ó Venho Colocando o rente com o arquinho Tá vendo? Aqui, ok E eu posso finalizar aqui Desse lado, ó Finalizei Selo pra não desfiar Gente, muito linda essa tiara Eu tô apaixonado Eita glória Selei Ok Fazendo isso agora A gente vai pegar A própria lonita aqui, ó Vou cortar uma parte dela mais grossa Tá bom? Vamos lá Ó Essa largura aqui tá ótima Vem cá Acho que já dá, né? Dá Ó Cortei um pedaço de lonita Aproximadamente aí Uns 10 centímetros, tá bom? Essa parte aqui A gente vai deixar sem colar O que que eu vou fazer? Vou vir com a lonita aqui, ó A gente vai tacar ali Cola aqui nessa posição Nessa ponta aqui Tá? Ó Venho Coloco aqui rentezinho Essa foi a forma que eu fiz Meu acabamento, tá gente? Vocês podem trabalhar Da forma que vocês acharem melhor Ó Ok? Cada um tem seu modo de trabalhar E vamos lá Aqui na lateral Também vou passar a colinha, ó Em cima também Já venho com a cola quente aqui Aqui nós já tô trabalhado na cola Ó Tá vendo? Vem firme O acabamento ficar perfeito Ó Aqui vai passar Aproximadamente meio centímetro Então eu já corto Ó Cortei Vem com a cola já, ó Ok E Finaliza aqui Rente com O arco Certo, olha Fica um acabamento bonito Tá? Agora Pra finalizar Vou pegar aqui a alma do negócio Que é a etiqueta Essa etiquetinha de carmo sim Vocês encontram com a costanine Ó Cola quente também Tudo trabalhado na cola quente hoje Cola quente E eu vou colar Ó De baixo pra cima Então aqui de baixo Pra cima assim Tá? Ó Tá bom? Finalizando com a etiqueta aqui E o acabamento vai ficar assim Certo, pessoal? Então esse é o passapasso de hoje Chiara linda Para final de ano Ó Como ela é de lonita A gente pode vir E dar aquela armada aqui, ó Que ela vai se armar E vai ficar essa lindeza aqui, ó Olha isso, Brasil! Pessoal Olha Isso Daqui Aí vocês imaginam isso na cabeça da criança, tá? Então esse é o passapasso de hoje Desculpa pela Longatividade É isso mesmo que fala? O vídeo ficou um pouquinho longo Mas é isso aí, né? São dicas É passo a passo Então pra vocês aprenderem certinho Passo a passo Costuma demorar mesmo, tá? Pessoal Fica aí essa dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gostando, deixa o like de vocês Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Beijo no coração E até o próximo vídeo Obrigado.